O que é você? Oh, Chefitos Mandela Put your head on my show Toma madeirada, toma madeirada Toma madeirada na teca dessa sabada Toma madeirada, toma madeirada Toma madeirada na teca dessa sabada Toma madeirada, toma madeirada Toma madeirada na teca dessa sabada Vai ser noted que é por seu mano Madeiridge Vai ser notch em apartamento Você matou MADERIT Quem é você? Oh! Chefe nos mandela Put your head on macho Put your head on macho Toma madeirada Put your head on macho Put your head on macho Toma madeirada Toma madeirada Na cerca dessa samba da vói Besse taca chekar por seu mando MADERIT 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 Vai se ataca, tchaca, prossema do Madrid Vai se ataca, tchaca, prossema do Madrid